E agora vamos saber dos resultados das exportações que têm contribuído, sem dúvida, para esse cenário de preços mais elevados. Dessa vez comentando o Ibervili Neto. Olá, Ibervili. Olá. Hoje nós trouxemos os dados de exportação que saíram nessa segunda-feira. E, mais uma vez, considerando a carne bovina in natura, nós estamos na direção de um recorde. Nós tivemos uma aceleração das exportações ao longo de outubro, nas semanas que já foram divulgadas. Agora, considerando 14 dias úteis, a gente está com uma média acumulada de 12,6 mil toneladas, uma média diária. Isso equivale a 42% a mais do que observado no mesmo período do ano passado, considerando médias diárias também. O preço médio em dólares ficou 0,1% maior, só que, como a gente teve uma evolução cambial, o preço em reais também subiu. O preço em reais subiu. E, quando a gente fala do faturamento médio diário em dólares, ele evoluiu 42% na comparação com o mesmo período do ano passado. Se a gente continuar nesse ritmo ao longo de outubro e fechar o mês com essa média diária, a gente está falando de mais um mês de recorde nas exportações. Lembrando que, em setembro último, nós quebramos mais um recorde. Então, em outubro, se mantiver essa toada, a gente está falando do maior volume já exportado, não só para um outubro, mas em todos os meses. Vamos acompanhando, mas é uma boa sinalização de continuidade dessa via de escoamento forte. E isso ajuda a fechar um cenário de manutenção desse mercado mais firme para o boi gordo. Vamos acompanhando. Um abraço e até mais.